Já deu tempo de recuperar? Não sei se deu, mas se não deu, não importa. Já tá na hora de enfrentar outro desafio, um velho conhecido em termos de pedra no sapato. Eu sou de uma geração de uma galera que chorou em um jogo Liverpool vs Crystal Palace porque perdemos ali o título. E tá de novo na nossa frente esse nosso adversário que a gente carinhosamente, ou não, chama de Satanás. Liverpool vs Crystal Palace, pré-jogo, vem comigo. Fala caminhante, tudo bem com você? Espero que você esteja muito bem, maravilhosamente bem, na medida do possível no que diz respeito ao Liverpool porque estamos aqui mais uma vez, mais uma vez, pra falar de Liverpool, pra falar de Premier League, de voltar ao fato de falar de Premier League, né, que é o nosso assunto aqui quando a gente fala de Liga Nacional. Estamos aqui pra falar de um Liverpool que vem aí tropeçando nas suas pernas, dando tiro nos pés, inclusive, né, mas a gente não deixa nunca de estar aqui pra falar do pré-jogo. Então aqui, ó, antes de mais nada, se inscreve no canal, já deixa o like, já ativa o sininho que aí você já faz a sua parte de graça. Se você puder fazer um pouquinho mais sendo membro do canal, ajudando a gente, seria maravilhoso. O Liverpool vai enfrentar o Crystal Palace pela 33ª rodada da Premier League, se eu não estiver enganado. Acho que não estou. Se eu estiver, apareceu aqui no começo do vídeo qualquer rodada, então você já sabe também. E o Liverpool tem aí um momento, talvez, onde ele está mais, a temporada foi colocada mais em xeque de todo, desde quando começou. Eu acho que agora a temporada está mais em xeque, inclusive, de que quando começou, que ninguém imaginava o que a gente esperava do Liverpool. Agora, nós voltamos àquele momento de ninguém sabe o que vai ser desse Liverpool, com o plus, com o plus de a gente ver esse Liverpool em momentos de disputa de título. Então, a gente não sabe o que vai acontecer, e a gente já viu ele podendo disputar título, e ele está em primeiro lugar, em segundo lugar, com o mesmo número de pontos do primeiro colocado. É uma loucura o turbilhão de emoções, de sentimentos, de pensamentos que está na cabeça de todo torcedor do Liverpool, de todo mundo que acompanha o futebol inglês como um todo. Porque o Liverpool está ali na posição de brigar pela Premier League, mas ao mesmo tempo ele está totalmente desacreditado. É o time que menos tem méritos, ou méritos não, perdão. O time que menos merece o título da Premier League nesse momento, os outros dois times estão jogando mais, o Arsenal está jogando mais, o City está jogando mais. Dos três, o Liverpool é o que está jogando menos em termos de performance. É o time que brigava por quatro títulos na temporada, ganhou um, depois disso foi só ladeira abaixo, perdeu na FA Cup, tropeçou na Premier League, uma derrota assim, acachapante na Europa League no dia de ontem, e agora está em xeque também a Europa League, que parecia tão fácil, parecia um roteiro tranquilo, nada disso, conseguimos nos complicar totalmente. E o que esperar desse Liverpool agora? O Liverpool que tem, por outro lado, boas notícias, nós temos a IJ voltando a estar disponível, Trent Alexander-Arnos voltando a estar disponível, Bacetit voltando a estar disponível, estava no banco, no jogo de ontem, naquela vergonha de Liverpool versus Atalanta, estava lá, Bacetit em campo, e aí a gente não sabe mais o que esperar desse time, essa que é a verdade. Então tem notícias boas, notícias ruins, e vai enfrentar um dos seus maiores algozes, né, em termos de tropeço, que é o Crystal Palace, sempre pedrinha no sapato, quando o Liverpool consegue ganhar do Crystal Palace facilmente, é sempre um alívio, porque quando a gente olha a tabela, é um jogo chatíssimo, no jogo lá no Selhurst Park, né, que alguns chamam de jogo de turno, retorno, na Inglaterra não é bem espelhada a tabela, mas no jogo lá não saiu o Selhurst Park, foi necessário um gol do Elliot no último minuto de jogo, no finalzinho já, para a gente conseguir vencer por 2x1, jogo sofrido, 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 vencemos, mas foi nesse tipo de jeito aí, nesse tipo de jogo aí, sofrido, e agora nós temos novamente que enfrentar esse time, que vem com vários desfalques, tá? Eles vencem o goleiro Johnston, mas quem vai letrar no lugar dele é o Henderson, e para quem se lembra aí, o Henderson é aquele goleiro que pegou tudo no jogo contra o Sheffield United, e depois ele só levou um frango ali, e um chute fácil do Wijnaldum, lá naquela campanha que nós vencemos o título, é aquele mesmo goleiro, que inclusive era do United, ou ainda é do United, não sei, é o goleiro que geralmente regula muito contra o Liverpool, então em termos de goleiro, o de sol que não vai ser tão grande, eles estão sem o zagueiro Guerri, o Richards e o Holden, Holden é aquele velho conhecido dos torcedores do Arsenal, mas quem faz falta aí com certeza é o Guerri, que inclusive é muito cotado para ir para algum outro time de uma plataforma, de uma prateleira um pouquinho mais acima do que o Crystal Palace na próxima temporada. Foi cotado inclusive no Liverpool, o outro que foi cotado inclusive no Liverpool, que está fora da temporada, é o Duco Rey, eu acho que ele já está fora da temporada mesmo, sofreu uma lesão grave no final do ano passado, e agora ele está lesionado, o Duco Rey meio campista. E o atacante Matheus França também, é dúvida, ou já está fora da partida, pode não jogar brasileiro, que está fazendo a diferença lá, faz seus golzinhos lá no Crystal Palace. Mas e aí Nilo, agora está tudo bem? Está tudo fácil? Não, não, vou lembrar para vocês, o Manchester United estava sem o Varane, sem o Lisandro Martínez, sem o John Evans, e mesmo assim a gente conseguiu tropeçar, um time que tinha um menino novo lá, que jogou bem inclusive, e o Maguire na zaga. O Luke Shaw também estava fora, eles jogaram com o Ambi Saka de um lado, o Dalot do outro, enfim, não vou aqui voltar naquele jogo, que é outro jogo traumático para a gente. Então o time do adversário desfalcado, não quer dizer tanta coisa, a gente não pode ficar tão feliz assim não. Além do mais, que eles ainda tem o EZ, camisa 10, que está na thumbnail desse vídeo, representando o Crystal Palace, e também o Olize, camisa 7, que é um dos caras que também já foi ventilado em outros times de prateleira, de prateleira um pouco mais acima. Time perigoso, o time do Palace. Está ali, perto da zona de rebaixamento, parece que não quer nada, mas ele é sempre esse time, e vai lá e belisca pontinhos, de City, de Liverpool, de Arsenal, e a gente tem que fazer o possível para passar por cima disso. O Liverpool vem da derrota caixapante, e a palavra de ordem é, vamos dar uma resposta. O Klopp falou isso, o Virgil van Dijk falou isso, e a torcida espera isso, porque o que aconteceu em Amplug foi uma coisa inacreditável. O Liverpool foi totalmente apático contra a Atalanta, o estádio abraçou um pouco essa apatia, estava meio esquisito, e nós vamos ter outra oportunidade de fazer outro jogo em Anfield, agora contra o Crystal Palace pela Premier League, e vamos precisar muito de todo o ambiente, tudo acontecendo e dando certo. Mas e que time você colocaria para esse jogo? E qual que é o time que eu escolhi para esse jogo? Contando aí com as voltas de alguns jogadores, eu vou colocar um jogador aqui que a gente nem sabe se volta, mas enfim, vou explicar para vocês, e vou colocar na tela para você já saber qual que é o time que eu colocaria para jogar contra o Crystal Palace, tá bom? Nossa, quase que não deu aqui, né? Quase que eu engasguei comigo mesmo aqui. Mas vamos lá. Esse é o time que eu colocaria para jogar contra o Crystal Palace, Alisson no gol, sim, o Keller não está afundando, mas a liderança do Alisson é necessária nesse momento, mas até que só a parte técnica. Se tem condições, tem que ir para o jogo. Na zaga, Bradley, Kwan Sa, Van Dijk e Robertson. Me decepcionei um pouco com o Conatê no jogo contra a Atalanta, confesso. No meio campo, Endo, McAllister, que não saem do time, e Elliot. Somos lá, hein? Desculpa. Deu Elliot no campo e no ataque, Darwin Nunes, Diogo Jota e Salah. Tá até embolado aí o nome do Darwin Nunes, mas enfim, esse seria o meu ataque com o Jota sendo um cara mais inteligente, voltando para o meio e o Darwin trocando de posições. Qual que seria o seu time? Lembrando, se você está em outra rede, vai para o YouTube que o pré-jogo lá é completo. E esse seria o meu time, eu quero saber qual que seria o seu para jogar contra o Crystal Palace. gente, eu vou até tirar isso aqui que essas coisas me incomodam, gente. Essas coisas me incomodam, não era para estar isso aí. Então deixa eu tirar aqui. Ao vivo é assim que é bom, né? Vou fazer ao vivo é assim, aí ó, Darwin Nunes, Diogo Jota e Salah, o meu ataque. Muito pelo fato, igual eu já expliquei, do Darwin Nunes movimentando, fazendo um jogo ali muito melhor em termos de convenções com o Robertson. Eu acho que o Darwin Nunes tem mais a oferecer nesse sentido. Ele tem o Jota para auxiliá-lo ali e quando, um pouco antes do Jota machucar, o entrosamento entre os dois estava muito bom, gerando muitas chances, o Darwin recebendo algumas chances mais claras, porque o passe do Jota é um pouco mais calibrado, um pouco mais açucarado e eu acho que a gente tem a ganhar com esses dois. O Darwin potencializando o lado esquerdo, o Jota potencializando a criação, sendo esse cara um pouco mais de movimentação e aquilo, se tem condições de jogo, bota em campo para jogar, porque a gente não está em tempo de poupar ninguém. Qual que seria o seu time? Coloca aqui embaixo para mim, me fala o que você acha, o que você imagina, estaremos aqui sempre lembrando de vocês depois do jogo, tem live e, não pode faltar, como sempre, os nossos palpites. Mas antes do palpite, eu quero falar com você o seguinte, está rolando um negócio muito legal no nosso Instagram, que é cinco perguntas, respostas rápidas para perguntas curtas. Eu faço sempre a cada dois dias, a cada três dias e vai rolar neste sábado. Se você está vendo esse vídeo na sexta, no sábado vai rolar. Se você está vendo o vídeo no sábado, corre lá para o Instagram que já deve estar no ar já. Eu sempre solto um story com uma caixinha de perguntas. Você vai lá e pergunta qualquer coisa que você estiver imaginando, pode ser do Liverpool, pode não ser. Respostas rápidas para perguntas curtas, um jeito de a gente interagir mais lá no Instagram, que a gente está fazendo força lá para o nosso Instagram crescer. Se você não segue o nosso Instagram, pelo amor de Deus, vai lá, arroba caminhantes LFC, como em todas as outras redes, Twitter, Telegram, Telegram também? Enfim, Twitch, Instagram, YouTube, enfim, todo lugar. Mas vamos lá, sem mais delongas para os palpites e hoje não vai ter enrolação não. Liverpool, Crystal Palace em Anfield, o palpite vai ser esse aqui e meu Deus do céu, só sai derrota nesse palpite, 1x0. No último, a gente quase acertou, no último foi 4x0 para o Atalanta, a gente tomou 3, agora 1x0 para o Crystal Palace, Deus nos acuda, nos abençoe, nos guarde, porque vai ser mais um daqueles jogos para o nosso domingo ficar maluco. Aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like também para ajudar a gente e deixe seu comentário, mais alguma coisa que você imaginar aí, se você já se recuperou do All Back contra o Atalanta, se você concorda com o meu time, se você discorda, fala o que você tiver que falar, que a gente está aqui para conversar sobre isso. Estaremos aqui na live, e no final aqui você jamais, nem nas boas, nem nas más, caminha sozinho. E aí